A cena foi registrada na noite da última quarta-feira. Dois suspeitos passam pela rua que fica no bairro Aribiri, em Vila Velha. Segundos depois, eles voltam empurrando uma moto. Um deles até tenta dar partida na motocicleta, mas tem dificuldades. Em seguida, desiste e sai empurrando o veículo com as mãos mesmo. A moto pertence a esse comerciante de 27 anos. E detalhe, essa foi a terceira motocicleta dele que é levada por bandidos. Eu me conformei, que a moto foi roubada, porque eu já tive duas, né? Então, quando eu não vi na porta, eu olhei e pronto, roubaram de novo. Uns falaram que eles, viu eles empurrando, perguntou a eles, disse que faltou gasolina. Eles falaram isso para os vizinhos. Aí, até hoje, sumiu. Aí, eu estou desesperado porque a moto é para mim trabalhar, para mim ir para a igreja, fazer algum serviço que eu preciso. Então, eu não tenho condição de ter outro, porque ainda estou pagando ela. Apesar das imagens terem mostrado dois suspeitos, Segundo os moradores, pelo menos outros três criminosos teriam participado da ação. Eles teriam ficado do outro lado da rua, dando cobertura para os ladrões. Por fim, os criminosos não foram vistos mais. A vítima registrou um boletim de ocorrência e chamou a polícia. Eu entrei em contato com os 190 Ciodes, eles roubaram a moto às 19h45. Quando foi, assim, mais ou menos, às 20h45, uma hora mais ou menos, eu liguei para eles mandarem uma viatura para poder fazer uma viadura no bairro, para poder ver se encontra. Eles disseram que tinha passado muitas horas e não podia mandar viatura no momento. Então, eu queria ir ali, eu senti mais chocante do que o roubo da moto, porque eu me senti inseguro. Eu me senti sem segurança nenhuma, sem proteção. Então, a gente está sem proteção, infelizmente. Essa comerciante também teve o veículo furtado. Era o carro de trabalho que foi levado pelos bandidos. Estacionamos o carro, né? No máximo, com cinco minutos. Foi muito rápido. Aí eu fui na esquina olhar. Quando eu fui olhar, o carro já não estava mais. Eles são muito rápidos, entendeu? Não dá nem tempo de você perceber a ação deles. As ocorrências foram nas redondezas da rua Romanzeira, que é uma rua sem saída. Os moradores daqui são unânimes em dizer que a região sempre foi tranquila. Os problemas começaram mesmo, mais ou menos, de um ano para cá. Um ano, um ano e meio para cá, começou a ter alguns pequenos furtos, né? A gente tem que se precaver, né? A gente não sabe, na realidade, quem está entrando na rua aqui, a gente vai se precavendo. Eu mesmo deixo minha moto, está no meu portão ali, sem problema nenhum. Mas a gente tem que tomar certos cuidados. Aqui sempre foi um bar tranquilo, um bar bom pra caramba aqui. Agora está dando bandidagem, ladrão roubando. Nem para cá para roubar. Eles geralmente roubam o quê? Mota. Só mota. Ele deixou a moto um segundinho ali fora, quando ele desceu, quando ele desceu, cadê a moto? As casas têm grades e câmeras. Quem vive aqui tenta se prevenir como pode. É muito difícil você não ter segurança. E você poder olhar para o lado e, de repente, aquilo que você conseguiu com muito custo, entendeu? Um carro nosso de trabalho, entendeu? E, de repente, ele não está mais ali. Quanto tempo eu vou ter que recuperar para poder conseguir trabalhar novamente? Exatamente. Então, a gente precisa de mais segurança no nosso bairro. A gente precisa de trabalhar, mas a gente precisa de segurança.